Quando eu te despedo, e no primeiro erro já quer me deixar Você não soube amar, não soube perdoar Quem amar perdoa, mas não deixou eu te explicar Acabou Chora, apareceu, mas nem quero voltar Não crer que eu vou mudar, se abrir aquela boca e não me esqueça Se eu abrir, eu não vou dar, que me me procura O difícil é pensar Mas nem quero voltar, não crer que eu vou mudar Se abrir aquela boca e não me esqueça Se eu abrir, eu não vou dar, que me me procura Se eu abrir, eu não vou dar, que me me procura Se eu abrir, eu não vou dar, que me me procura Eu dei um beijo na alfinha Faz um beijo aí